Os patrocinadores, a Atívia, o Banco de Saúde, a ELA Mental, a Copacaz, ao Grupo Álvaro, a Máximos, o Mercado Souza, o Hospital Alvorada, o Especialista em Toner, o Alco-Choc de Agarii e a Planta Compreitagem e Soma. Também quero agradecer muito aos patrocinadores que entravam entre esses patrocinadores oficiais, a Natura Moreira das Pórdias, a CEP, a Dela Terra, o Vale, o Laboratório São José, a Vansol, JV, Alco-Morra, Super Queen, Haider, Edwin Weber, Reis do TR, Esmeralda do Salão de Beleza, Espaço Fox, Esmalteria, Autoescola São João, M&M Plásticos, Óticas de Verano, Padaria do Irão, Jateamento e Pintura do Vale, Sim, Comércio, Entagonal, JC Rodas Esportivas, Subway da São João, Sorvete Paraíso, Água Prata, Plenofete, AB, Artbem, Arroz do Esconde, Estúdio de Dança, Esrodinha Prato, Rovlin e também agradecer de maneira muito especial a grandes parceiros que, mais uma vez, nesse ano nos ajudaram. A Fundação Cultural de Jacarei, agradeço o Neto, o Bruno, o Rafael, que estão à frente da Fundação Cultural, muito obrigado pela ajuda, o grande apoio do vereador da nossa comunidade, Juarez Aramonte, muito obrigado, deputou, agradeço muito a sua ajuda. O Senhor Prefeito, Isaías, a pessoa de todas as Secretarias de Governo, todos colaboraram conosco, agradecemos aos ponteiros, aos enfermeiros, agradecemos a todos que colaboraram conosco. E claro, diante de todos esses apoios, diante de todos esses patrocínios que nós recebemos, nós também não podemos esquecer dos nossos queridos voluntários que colaboram com essa festa já há 15 anos, que são o coração dentro dessa festa. Sem os nossos mais de 400 voluntários trabalhando, a gente não consegue focar nessa festa. Então, para os nossos patrocinadores, mas de maneira muito especial para os nossos voluntários, a salva de palmas para eles. O Padre agradece de coração a todos os coordenadores de equipe, aos coordenadores de setor, a nossa festa de toda hoje dividida em equipes e setores, ela tem uma organização imensa para que ela consiga funcionar. Então, o Padre agradece muito a todos que colaboraram, a vez dos voluntários que coordenam a festa, da pessoa da série, do Emerson e de todos os outros coordenadores, da Márcia, mas agradecemos a todos que eles estão trabalhando em todas as reuniões. O Padre agradece de coração, a todos que eles têm essa boa vontade de ajudar a nossa paróquia e a nossa comunidade. Agora, a gente vai receber a bênção final.